Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo de penteadeira cápsula no ar, desculpa a voz de Itacoara rachada, mas a Sinozite me pegou de novo, né, e seguimos aqui me recuperando, mas sigo bem, sigo aqui, seguimos com a nossa rotina de vídeo e vamos de penteadeira, nosso vídeo de segunda, espero que a semana de vocês seja sensacional, que o nosso Senhor Deus nos cubra de bênçãos, de realizações, que seja uma semana assim pra gente se conhecer mais e ficar mais em paz, lembrando do que? Do autocuidado, meu amor, a gente tá aí no mês relembrando o autocuidado, mas eu quero te relembrar que o autocuidado precisa ser todos os dias, não só no mês de outubro, não só nessa lembrança, mas todos os dias. Estou aqui nos lábios com o Shine Gloss Labial de Dona Ruby Rose no tom 070, e vamos que vamos, essa make entra em breve pra vocês no canal, um tema bem bacana, e vou começar com produtos de lábios, né, já que eu já comecei falando o gloss que eu tô usando hoje, lembrando pra quem é novo ou nova por aqui que eu fico de ladinho, gente, porque eu não tenho bancada aqui na minha frente, eu gravo sentadinha na minha cama, os produtos ficam aqui do meu ladinho, então muitas vezes eu olho pro lado por conta disso, porque eu vou pegar algum produto pra falar com vocês sobre, tá bom? Então vamos lá, vou começar com lábios, e nos lábios eu utilizei, continuo utilizando o Lip Balm de Vizela, por quê? Porque eu estou usando pra acabar realmente, ele tá aqui sendo retirado com a espátula, na minha bolsa fica o Nivea Care no momento, e também um produto que eu quero acabar, que é este daqui, de Intense, o gloss bocão, o efeito bocão no tom nude, também tenho usado Miss Light, Diamond Black, o gloss, e o batom da minha semana foi o de Evelyn Hagley, com Essence de Pose, ó, bem antigo, o tom número 6, Camélia, que é um vermelho, usei na sexta, na sexta eu tô me dando o luxo de usar um batom, e eu tô seguindo a ordem pra também usar todos os meus batons. E skincare rotininha diurna foi com dois produtinhos de Dona Bruna da linha Cherry Blossom, BT Eye Cream e BT LX Facial da linha Cherry Blossom, o Petal LX. Ele não é o meu favorito, e ele deu uma mudadinha, assim, a fragrância dele mudou, foi pra fragrância sem fragrância, então eu tô usando por isso, porque pra mim quando altera não dá muito certo. O meu favorito dos LX de Bruna é o Lavander, tá bom? Rotininha Noturna, Dermapro, de LF Pro, o gel creme Hidra, e Yalo mais cafeína de Botique. Eu creio que na próxima semana ele vai ter acabado realmente, tá? Porque tem... tô triste, confesso. Não comprei outro, pra quem quer saber. Não comprei outro ainda. Em ambas as rotinas, Bepantol Derma, nem sempre eu uso todos os dias, mas às vezes eu uso combinado com esses outros produtos, porque não choca, e é muito bom. BT Balmask de Bruna Tavares para os lábios, para manter eles hidratados e saudáveis. Depois de tudo isso, a gente vai para as makes, vamos começar aqui, pra ver o que sai e o que fica dessa penteadeira. Vocês sabem que eu tenho os meus produtos, que estão aqui pra serem finalizados, então ficam sempre. E eu tenho os produtos que eu vou adicionando, seja pra conhecer mais, seja pra testar, seja pra saber se ainda vale a pena estar ou não na penteadeira. De primer esta semana foram os primers de Vizela, linha nuvem e o primer Pore Filler. Eu confesso que eu usei bem mais o Pro Filler, mas assim, ambos são primers bons para as suas propostas. Pra esta nova semana, eu coloquei aqui o primer da The Professional, o Pior, que é com micropartículas de brilho, e coloquei o Instamate de Kenice Berenice, essa miniatura muito fofa que eu ganhei da marca. De base, eu estou finalizando com a base de Avon, e tava usando ela junto, essa aqui é a base Serum, pra quem se pergunta, é uma base que não dá certo pra mim, e eu estava usando ela junto com a Daily Tint de Nina Secrets, porque, primeiro, esse tom da Nina não fica bom pra mim, tá? E não foi uma base que eu gostei super, mas essas duas casadas fica muito bom. Fica a dica aí pra vocês. Eu tô tirando a da Nina e vou colocar a base de Eudora, a Skin Control, que é uma base mate aí, que tem ácido salicílico e chá verde, é da linha Glam, de Eudora, mas esse tom também não está tão bom pra mim, então vai casar aqui na brincadeira. Um produto que eu sempre digo pra vocês que tá por aqui é o Botas Fix de Vizela, sobretudo agora no calorão, e com esta base de Avon que eu tô usando, eu tenho aplicado, geralmente, eu estava aplicando direto no rosto, três gotinhas, mas agora eu aplico na minha misturinha ali da base, faz fixar bastante, durar muito mais, e fica linda o dia todo. Um produto assim que eu indico demais pra vocês de Vizela, é o Botas Fix. Seguindo, vamos falar de corretivos, Boca Rosa e Vizela. O de Vizela, vocês sabem que é o vegano, primeira versão, estou utilizando pra finalizar. Gosto muito deste de Boca Rosa, que será substituído pelo de Fran Stick, que eu gosto também, e que assim é uma grata surpresa, por ser um corretivo stick que funciona. Só a tampa dele que tá toda cagada, mas ele é incrível. Pózinhos, vou começar pelos compactos, porque vão permanecer. Cola Trend de Avon, esse aqui é o da linha Future Effect, que é a prova d'água, mas pra mim, tanto faz ele, quanto da versão não a prova d'água, funcionam bem pra mim, todos os dois. E Vult Translúcido, que é um querido aqui deste canal, tenho sempre na minha penteadeira, porque funciona muito. Pózinho solto, sigo com o de Petrize, pra área dos olhos, que é este tom aqui, que é o Você é Livre, que é um tom bem amarelo, mas chega a ser amarelo demais, então ele tende a amarelar algumas bases, ao depender da composição. E estava com o Fuse, de Ruby Rose, que será substituído, no momento, pelo pó da Laura Messier, o Translucente Lose Powder, no tom Translucente, tá? Esse aqui é o pózinho que é mate, realmente. Preciso, inclusive, comprar um outro pó importado. Eu tenho um da Chiglan, que eu comprei recentemente, mas eu quero algum outro, de uma outra marca. Estou bem em dúvida ainda, quero também conseguir em miniatura, porque vocês sabem que eu tenho muito produto, e além disso, é um pouco mais barato. Seguindo, vamos falar de blush contorno iluminador, essa semana foi a semana, dedicada a produtos unitários. Tinha aqui o BT Brow Sugar, que é o BT Blush Contour, de Bruna Tavares. Blush Harmonia, da Max Love. Uma lindona até me perguntou, porque não estava conseguindo encontrar, pelo nome. Ele é o blush, de cor 19. É esse tonzinho, assim, meio marrom, meio rosa queimado. Lindo. Duozinho, da Nars, que inclusive, eu usei o meu Lagoon, nessa semana, creio, tá? Este, que fica por aqui, que é o Mais Vaidosa Bronzer, para ser finalizado, em algum momento da vida, mas, pelo menos, uma vez por semana, eu uso ele. Blush, de Larissa Manoela, que fica incrível. esse daqui é o Glow and Blush Stick, o tom Spice Rosé. Ele é mais Balmy, mas, gente, ele fica sensacional, tá? Sensacional mesmo. E ainda tinha, o iluminador stick, de Mariana Saad, no tom Gold Glow. Esse, eita, é esse tomzinho aqui. E, o pó iluminador, de Fenza, no Tom Musa, da linha Una. Vou dar uma pausa, para a água, tá? Voltei. Foi tudo isso, agora, a gente vai, para, os produtos que eu escolhi, para cá, só dessa semana. Como é uma semana, de paleta, Chic Play, de Ruby Rose, super antiguinha, mas, que tem assim, o contorno da minha vida. Tem esses tonzinhos, de blush, que eu também consigo usar. Esse aqui, seria um outro, tonzinho de contorno, mas, ele é muito clarinho, para mim, eu consigo usar nos olhos. Esse aqui, é um blush, mais apagadinho, iluminado, eu quase não uso. E aqui, a gente tem, o iluminador Copacabana, que é um rosado, com fundo, bem perolado. coloquei, coloquei ainda, mais vaidosa pró, o tom, halo, que é um tom próximo, aí do Harmonia, da Max Love, mais que maisinho. Sempre precisa ter um líquido, ou cremoso, e eu vim de BT Plush, no tom bela, e coloquei ainda, dois iluminadores, um iluminador em pó solto, coloquei o da LF Pro, o Rosé, e coloquei um stick, que também não pode faltar, um cremoso, e foi Mulheres Incríveis, de Louis Ancy, o tom C, o Ultra Glamurosa. Para as sobrancelhas, tenho usado BT, BT não, para, é de Mariana Saad, é o Estante Browns, segue aqui, vocês sabem que máscara para as sobrancelhas, eu sempre deixo uma na cápsula, até finalizar, mas nos vídeos, eu vou intercalando outras aí, para também não ficar tão monótono, né? E as máscaras de cílios, foram o Crush, de Belly Angel, que segue aqui ainda, mais um tempo, e a Stunning Lashes, de Ruby Rose, da linha Fios, que agora está bem bacana, foi uma máscara que eu não gostei, inclusive vai ter vídeo aqui falando, que era um produto que eu não gostei, e agora ela está bem bacana, nos meus cílios, será substituída pela, bruma da linha Fios Mould, que é a Mould Lashes, vou logo para a bruma, a bruma dessa semana, foi a bruma de, Ruby Skin, de Ruby Rose, da linha Basic, a bruma fixadora Glow, gosto, porque também deixa, uma partícula de brilho, bem assim, discreta, bonita, iluminada, e não glitter e nada, entende? para essa semana, de Benefit, o The Professional Setting, tá? Que é o Super Setting, na realidade, fixa bastante. A paletinha dessa semana, eu simplesmente amei, ela é baratinha, e ela é incrível, e eu vi que ela ainda está vendendo, tá? Então, Banana Milk, de SP Colors, ela é a B, porque tem a, Strawberry Milk, que é a rosinha, que é a versão A, que é de morango, e olha só, ela é perfeita. Para essa nova semana, essas paletinhas de Ruby Rose, que são aquelas de nove cores, com primer, que eu gosto bastante, que são inspiradas, nas paletas da Ruda, nas mini rudinhas, o Tone Desert, que é a minha favorita, e a Ruby. E é isso, chegamos ao fim, de mais uma penteadeira. Já me deixe saber, se gostou dos produtos, dessa semana, se você assistiu ontem, ao Make da Capsula, o que você achou, da Make de ontem, e me contem, se você tem algum, desses produtos. E já fiquem por aqui, para o próximo Make da Capsula, que sai, no próximo domingo. O vídeo de amanhã, é usados da semana, vocês sabem, e eu conto com vocês. Para você que está aqui comigo, um super, super, mega, big beijo. Fiquem com Deus, amo muito, muito vocês, e tchau.